Boa tarde meus amigos, saindo aqui do shopping da Vila Mariana de Mobi e aí no tique do estacionamento o cara colocou o quid, tá na área né, é quase a mesma coisa a única coisa é que ele tá bem amarrado só, vamos ver como é que é o comportamento dele na chuva eu acho que a imagem que eu tenho daqui do painel é parecida com o que vocês tem no vídeo, é ruim mas ele é muito mais confortável que o Mobi, ele é muito mais confortável principalmente pra mim que tenho 1,85m, andar aqui no Mobi é realmente muito melhor ainda estamos com 25km rodados e vamos ter que fazer quilometragem com um pequeno Fiat aqui vamos ver como é que nós vamos fazer porque essa semana que vai entrar não tem muitas viagens com ele tem mais com o Creta mesmo e com o C3, vamos tentar incluir ele na jornada de viagens mas é bem aconchegante de andar aqui, eu tô gostando eu tô gostando, entre ele e o quid, ele parece ser mais aconchegante de andar na cidade pena que não tem versões, não sei como que tá a tracking, se ela tá bem mais completa do que isso aqui ou não, mas um volantinho com os comandos, aqui um som mais bonito aqui já dá um conforto melhor pro carro né e regulagem de altura do banco sem dúvida que é muito alto tô aqui meus amigos, só pra vocês terem uma ideia eu já falei isso pra vocês algumas vezes mas eu tô com essa visão aqui os bancos deles são bem firmes, não são bancos... a suspensão é soft e os bancos são firmes a suspensão é um pouquinho mais dura do que a do quid, mas mesmo assim é muito confortável, muito confortável bom, essa unidade tem... tem limpador traseiro que já é outro... outro bônus num carro desse nível aqui infelizmente 70 mil é isso né vamos ver se vai sair esse C3, vai sair do lugar, vamos esperar aqui e o consumo médio é esse aqui ó andando em trânsito truncado aqui, como vocês estão vendo desde quando eu peguei o carro com etanol 5.4 km por litro de média quem teve contato com o Mobi aí deixa nos comentários qual que é a impressão que teve do carro se já teve contato com o Mobi ou o Quid, qual gostou mais ainda temos 970 km pela frente ainda pra saber qual dos dois é o melhor segundo a nossa... segundo o meu humilde entendimento aqui vamos deixar o HB20 ir na frente limpadores funcionam, ó, contento o rádio fica mudando de cor ali, parece uma discoteca engraçado que a coluna A do carro, achei ela muito grande para esse carro principalmente ali onde tá acoplado o retrovisor, tem uma zona... um ponto cego ali do carro que eu não tinha percebido, tô percebendo agora mas ele deve ser... eu fico imaginando o Mobi Tracking, porque esse aqui já é muito alto olha isso na lombada, ó eu fico imaginando o Mobi Tracking como que é deve ser ainda mais... a sensação de ser um carro enorme, né suspensão quietinha motor também motor é quietinho praticamente não há isolamento acústico do teto como vocês viram vocês acham de eu pegar a estrada com ele para... lá para o Paraná de novo? para mim, assim, o mais importante ter ar-condicionado o restante, meus amigos, é supérfluo sem ar-condicionado eu não vou muito longe não precisa ter direção hidráulica inclusive esse aqui tá com assistência pior... como se fosse sem hidráulica então... como se não tivesse hidráulica então... não sei o que aconteceu, viu tá bem duro mesmo o volante mas eu só sei que tem hidráulica porque... por causa do barulho que eu manobra assim ele faz aquele barulho de direção hidráulica tanto que eu me surpreendi falei, eu não sabia que tinha Mobi sem direção, né que tinha algum carro ainda sem direção hidráulica sem ar-condicionado até imaginei agora sem direção hidráulica é, tá um pouquinho amarrado ainda o cara passou um sinal vermelho ali, ó é, o que... o Mobi aqui, a sensação que eu tenho é de que ele é um Uno com tamanho menor assim, não tem... eu não acho o Uno muito melhor que isso mas o Amiga Mena tem um Uno 2015 acho que tá com 12 mil quilômetros pra vocês terem uma ideia andei com... deixa eu arrumar o tapete aqui andei com ela outro dia aí e... é um Uno raro, assim tá novinho ele inclusive ela vai vender, pessoal se alguém tiver interesse é um Uno preto Way acho que é Way tem os borrachões, assim acho que é 2015 só se eu tô enganado e... nem andou com carro praticamente mas é o estilo aqui de... de... do jeito do carro parece um Uno um pouquinho depenado aqui inclusive me fizeram essa pergunta o que que é o básico de um carro pra mim primeira coisa básica é ar-condicionado né, pra mim porque eu... muitas vezes eu tô de terno e gravata eu... eu... literalmente eu fico cozinhando dentro do carro e outra coisa que me faz falta bastante principalmente pelas andanças pelo país aí pela cidade que tem muitos radares é o Waze aqui acoplado num bom multimídia então primeiro lugar é ar-condicionado segundo lugar é multimídia vidro elétrico trava elétrica eu nem abro direito as portas de trás quando... no meu carro né eu uso uma vez ou outra né, mas é aí acho que em terceiro lugar seria a trava elétrica pra não esquecer nada aberto não é nenhuma porta aberta e vidro elétrico nessa ordem agora ar-condicionado se não tiver pra mim ó o cara na rua aqui quero ver a estabilidade dele também eu não vi o botão de controle de tração estabilidade aqui contorna bem aqui gostei do estilo de condução dele eu acho que os motoristas mais baixinhos e quem tá gosta de carro alto vai gostar parece que eu tô mais alto do que no quit pelo menos a posição de dirigir aqui vamos ver se vai só são 27 km vamos ver se vai continuar outro dia não eu ia falar outro dia mas faz um tempo atrás eu vi um cara que fez um Mobi Sporting com umas rodinhas adesivado e tal ficou bem bonito acho que até postei no canal aí atrás um tempo atrás sem dúvida o Mobi é muito mais bem construído do que o quit pelo menos essa questão aqui que eu tô mostrando pra vocês que é a sensação de usar o carro durante o dia aqui parece bem mais confortável provavelmente vende mais porque o quit é muito mais econômico o porta-malas é muito maior e ele tem mais equipamentos de série porque nessa categoria aqui talvez as pessoas não estejam dispostas talvez a entender na verdade por uma questão de oportunidade de saber da existência de outros carros a pessoa apenas quer um carro zero então ela olha os dados técnicos ela sabe que o quit tem um porta-malas muito maior mais equipamentos de série quatro airbags que em tese seria mais seguro é 150 quilos mais leve e o porta-malas é muito maior apesar de ser Renault que em tese tem alguns preconceitos aí algumas pessoas ainda se mantém preconceituosas em relação a isso mas é uma bobagem elas preferem o quid do que o mob mas eu já estou começando a entender o porquê mas porque estou vendo aqui que o consumo do mob não é lá essas coisas na cidade e falta aqui muita coisa em relação ao quid zen sendo este aqui o mob like dá esticadinha aqui é tudo justinho aqui dentro do carro a sensação de dirigir é bem gostoso inclusive ah vou aproveitar que está chovendo vamos aproveitar que está chovendo vamos aproveitar que está chovendo e vamos subir ali a ruazinha que vocês sabem muito bem onde esse cara está descendo aí não pode aqui é rua só para subir vamos ver então aqui vocês sabem que é uma inclinação bem forte vamos ver como é que ele vai subir aqui o mob patinando 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 e subiu subiu bem né isso aqui é a prova de fogo é uma subida bem íngreme de paralelopípedo e está chovendo ainda mas olha as primeiras impressões do carro são boas são bem boas estou gostando questão ali que eu vi que o porta-malas é minúsculo bom meus caros mais um vídeo para vocês aí do moblike 1.0 2023 espero que vocês tenham gostado se inscrevam deixem o like compartilhem este vídeo até nossos próximos capítulos fui